Música Boas pessoal, aqui é o OQ666 e estamos de volta aqui em Perdidos em Server Êêê, a série voltou, Êêê, a série voltou Êêê E estamos aqui com o Magi, finalmente né Magi, você voltou pra cá né Olha pra câmera, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui, beleza E como podem ver já construímos aqui uma casa básica aqui Que é onde que a gente vai fazer os nossos vídeos, vai começar tipo a nossa aventura novamente Dessa vez não estamos no LavaCraft Para dificultar um pouquinho as coisas a gente resolveu começar em outro server do zero Ou seja, não temos diamante, não tem mais apelagem de bugs E não tem mais nada que nos favoreça, pra ser ainda mais hardcore E esse server tem algumas coisas muito interessantes Que é um sistema muito mais simples de você proteger a área Você proteger tipo, áreas pequenas Mas você conseguir proteger muitos números de área E assim evoluir várias habilidades que você terá ao longo do caminho Feito pesca, habilidade com espada Entre outros, que vai melhorar, deixando você mais forte quanto mais você joga nesse server E estaremos deixando o server também na descrição E como podem ver também a tua desenha, a minha textura, ó, tô bonitinha aqui, ó Com a armadura de ferro E eu tô feio Por causa que a gente ainda não tem diamante E eu tirei uma screenshot Eu ainda tô com o Steve, ó Não, você tá com o Maggi Ah, graças a Deus Ah, bom, ontem tinha dado um bug no server do MC Skin E o Maggi tinha aparecido pra mim como Steve Bom, beleza No vídeo de hoje a gente vai procurar animais Que pretendemos domesticar animais E fazer uma fazenda de vaca e de ovelha Pra gente coletar trigo A gente coletar lã de ovelha Leite de vaca pra fazer bolo Esses negócios E galinhas Ok E a gente Você 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 quer explicar Por que Você Como é que eu posso dizer Evoluiu Evoluiu Com Matador Sim, acho que é Ah, tá Eu evoluí parte da minha habilidade Com a espada matando mágica, galera Sim, sim Mas também ele enobou demais, né Ele deixa eu matar ele Tá, e nesse server Uma coisa legal É os kits Eu vou fazer aqui o kit NB Que vai te dar Armas de pedra Só que eu não posso usar Por causa que eu usei há pouco tempo Por causa que eu tava no terreno de mineração Dá 5 torches ele 5 maçãs E o kit completo de pedra É E o kit de fome Caso você passe O kit de fome É um kit que vem Algumas comidas Que você pode usar por um tempo Mas eu acho melhor você É Fazer o kit de fome O kit noob Assim que você começar Jogar no server E já ir procurar coisa Pra você fazer Por causa que você Ficar muito tempo sem É Brisando Que nem o mage Normalmente fica Você vai acabar morrendo Porque o server Também tem Outro Outra coisa muito legal Que é Quando você tá Em Assim No server Normalmente Anoitece E Quando anoitecem Mob desaparece Pra complicar a história De dia De dia não é pvp Mas de noite É pvp Ou seja Se você não fizer uma casa Antes de anoitecer Você vai se ferrar Legal Sim Sim Aí eu achou Uma ovelha Uma ovelha Sério? Uma ovelha pelada Ah Saca né Tá Ela tá onde? Ah Pera Minha visão aqui Ela tá Debaixo d'água Debaixo d'água? What? Sim Sim Como assim ela tá Debaixo d'água? Parece que ela tá Bugada Ah A ovelha aqui Tá aqui ó Vem cá ó Pra quem não tá entendendo Por que eu tô quebrando Esses negócios aqui Feito um retardado É por causa que eu tô tentando Evoluir É A habilidade dedo verde Que é A habilidade de colheita Que eu tenho Skills agora De minerador Mas eu quero também Evoluir todas as habilidades Entre elas De pescaria e de colheita Que vai me favorecer Muito depois Ah fé Já tá escurecendo É Nesse server aqui É ruim quando escurece Por causa que Quando escurece É Todos os players Viram automaticamente PV pistas E se você não tiver Protegido Eles vão querer te matar Por que eles vão querer te matar? Não é Não é tipo Coisa Obrigado a matar Mas Se você não matar Um player Que estiver invadindo O seu território Ele te mata É Não é só isso Magi Você tá lá Sobrevivendo de boa Se você não matar O cara que invadiu O seu território Você não vai poder Construir Você não vai poder Assessar seus baús Você não vai poder Assessar seus fornos E nem craftar itens Até o O cara que está Próximo de você Morrer Sim Por isso que eu te matei Tantas vezes Não é só pra evoluir A habilidade não Cara Mas já ficou puto Comigo Sim Sim Bom Algumas pessoas me perguntaram Como que faz Esse negócio Da cana de açúcar É simples galera Cana de açúcar Se você colocar Um bloco de água Perto do bloco De terra Ou de areia Você pode plantar Cana de açúcar Entra E aqui Tem bloco de pedra E aqui embaixo Tem um espaço Que tem um bloco de água Eu fiz isso Pra poder plantar Negócio Sem ficar aquela água Feia aparecendo Entra logo Magi Noite Tá de noite É sinônimo de que? Se você me bater Eu vou ter que te assassinar E evoluir ainda mais Minha habilidade de espada Fazendo você perder level Você quer evoluir agora? Não Eu tô level 6 Aqui De level Então Eu não tô morrendo Nem tão cedo Então não level Hum? Não A gente precisa A gente precisa De Flechas Pra Pra mim evoluir A habilidade de arqueiro Eu não enchi A habilidade de arqueiro Dessa vez Era pra mim ser arqueiro Só que como Tá difícil Conseguir flechas Por causa que Tá spawnando Poucos animais Nesse terreno Por causa que Tá spawnando Mais animais Na parte da cidade Eu fiz Na parte Próximo A parte da neve E próximo A floresta comum Aí ó Porque você não Criou um job Pra você Job Então Eu peguei Job de minerador Porque você não faz Job de Job de Construtor Já que você é um Um belo Do construtor Né? Eu sei Mas se eu pegasse Job de Construtor Eu não ia conseguir Minérios Tão fáceis Pra Pra Conseguir O ferro Aqui pra minha Armadura Vou fazer um job De pescador De pescador Vira pescador Agora não Você Você é ruim Pra pescar Só que não Só que sim Não Você ficou É Meio vídeo inteiro Pra Da última vez Pra pescar O negócio E você teve que Fazer polidance Eu vou matar Essa aranha Sim Pó pingou Matei a aranha E o XP cai lá embaixo Merda Tipo mas Eu dei sorte Não foi que Eu peguei Dez peixes Cliquei aqui no peixe No chão Peixe virou um gato É E eu aprendi A domesticar gatos Dessa vez Vai ser super efetiva A domesticar gatos Ó Eu criei um job De que? De minerador Construtor Pescador Criai job de minerador Carai Tem um creeper Aqui embaixo Jops Jops Você tá lá fora? Sim Eu tô aqui fora Tem um creeper Aqui embaixo Cadê o creeper? Você foi pra lá? Minerador Ah galera Quem tá estranhando O creeper Andando desse jeito Todo molengão É que eu ainda Tô usando aquele mod Lá que Eu fiz no vídeo Lá E eu gostei tanto Do mod Que eu resolvi Deixar aqui Na série Ele não altera Muita coisa Assim Só deixa Os movimentos Mais bonitos Mas Ele não Dá tanto lag Então eu vou Deixar esse mod Eu vou ficar Com joelhos É sim A gente vai ficar Com joelhos Tipo Se eu quiser Te dar uma flechada No joelho Eu tenho como Sem problema Você vai ter joelho Pra eu te dar Uma flechada No joelho Merda Enderman Eu que fiz Isso daqui Olha que bonitinho Ponte Aqui tem uma ravina Bem funda Tem uma galinha Ali Droga Eu queria galinha Que droga Eu queria galinha Pra ela produzir ovos Pra gente fazer bolo Só que a gente Precisaria também De uma vaca Pra produzir leite Pra gente E a gente Precisaria de mais ferro Pra fazer Meu Eu sou meio Idiota Tipo Eu tô Andando a noite Perto de uma vila Tipo Na hora de Alguém sair Todo diamantizado Aqui Correndo atrás de mim Apesar de que Eu já tô Com uma habilidade Com espada Muito boa Já tô tirando Nossa Tem um enderman Ali Eu olhei duas vezes Por aí Ele não me viu Que bom Deixa eu ver Ah galera Também eu vou Eu não vou Tá continuando A série do Mock Creators Por causa que Ninguém tá pedindo Tipo O pessoal Meio que desanimou Da série Mock Creators Que tava fazendo Acho que é por causa Que eu fiquei apelando Demais Muito cedo Sim Ah é quem manda Você foda Eu vou Vou caçar diamante Mano você precisa Você precisa De muita habilidade Com Você quer ser bonito Então Pai ó Veste isso Nossa meu Fiquei ridículo Que não Ficou da hora Tá Vou minerar Tá Vai minerar Tipo É melhor coisa Você tem a fazer Né Eu não sei o que Eu quero que me Espere aqui embaixo Mas só sei o que Eu vou Minerar Tá Tem muito bicho Aí Cuidado Cuidado Nossa E a gente fala Ao mesmo tempo Sim Tem não Mano Ah encostei no verde Acostei no verde Acostei no verde O O Quando a gente fala Ao mesmo tempo Tem que pegar no verde Você também é muito Supertizoso Só que não É tipo Brincadeira que eu Fazia na escola Sou super Super gostoso Só que Só que sim Só que não Mano Nossa O ADM ativou PVP? Não Ativou os mobs aqui Acho que estavam no modo fácil Então começou a spawnar Por causa que você ficou aí Né Nob Eu preciso Encontrar mais Mais minério Mano Esse lugar que tá Pobre em minério Por causa que Um dos buquites É Interfere na visualização De De itens É Tipo Te deixando Meio bugado E isso Interfere Da seguinte forma Você vê Minérios Só quando você Quebra Coisas Perto Desses minérios Ou atualiza Blocos Perto De onde Tem o minério Senão você não consegue Enxergar o minério Como minério Você enxerga ele Ou como pedra Ou como espaço vazio Mas normalmente Você consegue reconhecer Por causa de Bug de De luz Que tem Em buraco Aí tipo Às vezes aparece Tipo Essas mega Ravina Waterfuck Que é toda Bugada Desse jeito Você pensa que alguém Explorou Mas não É É coisa Desse Book Mesmo As pessoas Podem Tipo Mil pessoas Explorar Isso daqui E sempre Vai ter Minério Escondido Tipo Ninguém Vai conseguir Ver todos Os minérios Ó Como aqui Tá vendo Aqui ó Se eu Quebrar Aqui ó Atualizou Aqui Aqui não Era um buraco Era um buraco Falso Aqui ó Eu acho Se eu evoluir Aqui Eu vou Eu vou Evoluir como minerador Eu tenho que É mais fácil Você achar diamante Sim É mais fácil Você achar diamante Mas tá muito difícil Achar diamante nesse serve É tipo Praticamente Muito hardcore Você só vai conseguir diamante Ou comprando Ou realmente Tendo uma sorte Muito fodida Como eu já tenho Habilidade de escavador Eu já consigo Encontrar alguns minérios Não com muita dificuldade Mas até Simplesmente fácil E cavando o flint Eu tenho a chance Também de dropar Além do flint steel Eu tenho a habilidade Ainda de encontrar polvo Eu não preciso matar o creeper Então Nossa eu tô com muito medo De aparecer um creeper Aqui Nossa mano Só posso ativar o kit noob Aqui de novo Depois de 2 horas De 31 minutos O Maju usa muito o kit noob Por causa que ele é noob Só que não Só que sim Não minta para os inscritos Tipo Tá certo Eu vou mentir Só que eu não sou noob É sim Para de mentir Você é noob sim Só não Ah vou pegar Para de crenhança esse caralho Para de cafetagem Assim não saiu muito bem Nossa mano Tá muito lag aqui É assim mesmo Ó já tô evoluindo mais A habilidade de minerador Agora tá 105 Nossa agora eu bodei aqui De outro jeito Ah tá O cara não deslobou em pvp Quando ele voltou Tava com pvp ativado Aí ele tomou no cruzão Por causa que ele tava Numa área aberta Cheia de players Ixi Sim sim Tipo Eu tô com a habilidade 106 Tá mano Tá Tá ótimo Eu tô cavando Bastante infinit Agora Por causa que tá Dropando pó de pó de pólvora E eu tô querendo fazer TNTs Pra cavar mais rápido Ah é ok Me traz que você chaca Que eu adoro cavar com TNTs Eu tenho três terras aqui Eu tenho três terras Que se é a TNT A dynamite TNT Irmã fight TNT Eu tô cavando bastante no flint mano pra Pra encontrar esses negócios Depois eu vou fazer um incinerador Pra gente queimar a terra Nossa um tadinho do mocego caiu na lava Tipo Ah Um trágico Tadinho do morcego mano Tadinho do morcego Tadinho do morcego Tipo Uma pasta Eu gosto dos morcegos Eles são bonitinhos Apesar de serem inúteis Mas são bonitinhos Só que não São bonitinhos assim Não vai ser mal com eles Não Pare de ser mal Sim eu sou mal Eu vou fazer TNT né Eu gosto de explodir as coisas Eu gosto de explodir as coisas Acho que dá pra fazer quantas TNT Eu vou fazer coisas para explodir Ah boguei Ha ha Não vou errar Dá pra fazer três TNTs Não errar Meu Vou fazer um incinerador Posso? Pode Só tem pepsi Pode ser? Não Não Tipo Ok Tipo Tipo Eu não gosto de pepsi Sim sim Eu gosto muito de pepsi Não mas eu não Ah mano Você não gosta de nada Seu noob Não sou noob Mano Tipo Eu mantenho ele tantas vezes E o cara ainda se atreve a me chamar de noob Sim sim Nossa quantas toques Aqui eu podendo pegar um Ó tô vendo baús ali Tá Pensava que tem ao menos uns três diamantes de lado dentro Tá muito lindo esses baús? Sim sim Nossa Ah aqueles meses mil Nossa Aê Aê Há vai Hã? Hum Deixa eu ver O que eu preciso fazer Putz Esqueci o que eu ia fazer Ah tá Lembrei Pera Deixa eu só pegar aqui a pedra Pera Pera TNT Adonai Maite TNT 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 Mano Pera Depois dessa Queime seus ouvidos Eu tô muito bem Isso aqui não É isso aí Mano O diamante tá escasso Sim 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 Eu tô querendo fazer pedra pra Deixa eu ver Ainda tem pedra de castelo Caracolo Tá tudo escuro Meu eu não lembro onde que eu coloquei a pedra de castelo Será que eu coloquei no meu baú? Ou coloquei no seu? Eu ia ter alguma coisa Pera Só que eu tenho Nossa mano tá chovendo dentro da caverna aqui Chovendo dentro da caverna? What? Sim Aí eu tinha colocado no seu baú Ah safado Cê tinha Cê tinha pólvora assim Caralho Tinha não Tem sim Cê tem três pólvora Diamante Só que não Mano Odeio quando cê me faz feliz Depois me faz ficar triste Nossa Tipo Meu eu queria diamante Se eu achar um diamante eu te dou Onde que eu faço incinerador mano? Hum? Tô querendo fazer um incinerador Onde que eu faço? Incinerador Não sei o que é isso Pra destruir itens Pra engolir? Destruir Ah beleza Faz Faz Não sei onde você faz Ah vou Corra assistir um monte aqui Tira essa lava Quer dizer Ah droga Eu preciso de mais pedra de castelo Pra fazer incinerador Tipo Tinha lá Uns baúzinhos Lá no Lá embaixo Nossa Tem alguém subindo as escadas aqui Tem? Sim Vixe Ah Eu subindo as escadas Não Nossa mano Zumbi subindo as escadas É tenso Mano Tem zumbi que sobe a escada Eu já vi um zumbi subir na escada Atrás de mim Muita raiva Tipo Tô lá Ah legal Tô de boa aqui Já consegui bastante item Quando eu vejo Um zumbi Subindo as escadas Eu Deu 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 Mano Dá muita raiva Mano Tipo Eu tô com pouco coração Subindo as escadas Lá pra minha casa De repente Vem o zumbi Consegue subir junto É o filho da puta Vontade de Matar Só que você não consegue Eu consigo Só que Tipo Eu tava com pouco coração Na hora Pois é Com pouco coração Você não consegue Porque o zumbi Cê sabe né Tem um O tapa dele igual O galo Não sei nem O que dizer Nossa mano Tá chovendo Dentro da caverna Sim Sim Ah Fique Boogie Boogie Ah Deu Nossa Mano Tem um Tem um raiva Aquelas cavernas Que você Tipo Trollona Que chega lá Tipo Boa Tem lá Uma cachoeira D'água Você Olha Uma cachoeira D'água Quem sabe Tem um diamante Debaixo Dessa água Você vai Pular na cachoeira Você Tem uma poça De lava Mano Você não consegue Com lag Não consegue Se mover Posso te dizer Uma coisa Trágico 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 Já disse Não rodenei Ah vou queimar Essas mudas de sapling Não serve pra porra Nenhum Tem muito item Que eu vou queimar Mano Aí ó Já temos O nosso incinerador Ou seja A gente não vai Ficar ocupando Baú Com item inútil Mano Aqui Vamos levar a mão Mas aqui não Vou deixar isso aqui ó Pra ter uma certa Segurança pra gente Aqui Aqui não Aqui 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 Droga Preciso de mais Deixar bonito Tem que deixar bonito Nenhum Sei não Pronto Vai virar tipo Uma casinha Aqui Com bagulho De lava Caraca Eu tô caindo Tô da hora Nessa merda Nossa Quase que eu Me esbarro Aqui no chão Se esbarra No chão Nossa Sim No português É Uma maravilha Só que não Uma maravilha Maravilha Maresia É uma Ervilha Aí ó Tá funcionando Bonitinho Agora ó Dá a impressão Que tá metade Debaixo da terra Imagem Ok O que aconteceu Com o Margin Margin Por aí galera Eu vou ver o que aconteceu Com o Margin E já volto Voltei galera O Margin Tinha sido assassinado Sei sim Eu vou correr Pegar os meus gips Já era mano Já era Quem te matou Vai estar lá Ainda mais forte Só que não Vai sim Vai estar com os seus itens Tipo Tava com seis ferros Exatamente Com seis ferros Dá pra o cara te matar de novo Boguei Boguei de novo Nossa mano Eu bogo Nossa eu bogo Eu bogo Você boga Você boga de novo Nós bogamos Você é um bogão Nossa mano Você tá cheio de flecha Tão achando um esqueleto Que me matou Vamos Podia fazer isso Encontrei carvão Agora tô vendo os mineiros Nossa tô muito bugado Quanto os mineiros Um monte Nossa tá spawnando carvão Agora Tá spawnando carvão Tá spawnando carvão Vem aqui Rápido Tá spawnando carvão Olha tá aí Eu vou pegar os meus zicos Mano tipo Eu tô mineirando carvão E tá nascendo mais Tá brotando carvão da terra Vixe Tem alguma coisa aqui embaixo Oi Margin Caralho Margin tem um problema Eu tô aqui Você fica sumindo da chamada Fica tipo no silêncio Do nada É porque quando tem alguém falando Eu boto no silêncio Pode passar o vídeo Ah não precisa não Mas não com o pessoal falando Por causa que Ainda mais realiza Uma situação aqui Nossa ainda bem que eu não li Ainda tô ali E aí É foi o esqueleto Que te matou Tipo Ha ha Foi morto pelo meu irmão magrelo Tipo Ha ha nada Eu encontrei esse esqueleto Nossa mano Que legal Uma lula Uma lula nadando na lava Hã? Uma lula nadando na lava É que você não viu na outra hora Eu tava pescando Aí eu pesquei uma lula Aí eu comecei a apertar O botão de bater E ela foi lá pro fundo Aí quando eu puxei Ela saiu voando Foi muito foda Ok mais Ela saiu voando pro espaço Eu logo Isso desse Que da hora Vou traçar mais balas desses aqui Quem nós encontrou Ainda agora se a gente encontrasse Mais uma dungeon E você trouxesse tocha Nossa Tipo Não vou te perdoar Por não ter colocado A porcaria da tocha no lugar Quando eu pedi Mano Que Ó tô ali ó Perto do balu Que a gente encontrou Da primeira vez Tem até minha escadinha Que eu tinha colocado Nossa Nossa Enquanto lava Nossa Esqueleto 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 Puxa Tipo Pede pro GM banir ele Ele tava te molestando Ai caralho Nossa Esqueleto não deixa em paz Sim sim É você Não fiz nada Você é um esqueleto Eu não sou um esqueleto Sim você é Nossa Que medo agora Foi creeper Ó o mer Não Né Tá então O que você encontrou Que você ficou assustada É tipo Um espelho Que trova Não encontrou Alguma coisa preta aqui Enderman Não Mas grande Hum Boiola Hum Pensamento 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 Aroda Caracoli mano Não tem nada aqui Encontrei um ferro até agora E mal Ai caralho Tem um ardo aqui Deu Deu Fechei Prodance Acho que o cara Minerou aqui até A morte mano Porque ele não achou nada Sim sim O cara deve ter minerado Até o tobo dele E não encontrou porra nenhuma Parece que aqui tá Hardcore mano Eu que já tô Com leve de mineração Mais de 100 Não tô encontrando nada Imagina o cara mesmo Imagina o mais Imagina o mais Que é Nubão 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 Nossa Tem um corredorzinho aqui Tipo Velho Nossa Quanta lava Esqueleto nadando na lava Moleque E aí Ferro Enfim Eu já tenho sete ferros Eu tô Na camada 5 já Tipo Mano Tô ferrado Nossa Que piadinha ruim Tanto ferro mesmo Ou você se fodeu mesmo O terceiro Ah tá Menos mal Meu Tá osso Vocês tão vendo Esses bugs de luz aqui É por causa que tem Minério ou pedra Tipo Esse negócio Ele deixa a mineração Muito difícil Muito complicado mesmo E você não sabe Onde que tem o minério E você ficar tipo Cavando errado o tempo todo Então Tipo É erro e acerto aqui Tipo Pode falar Esse server trolando É Esse server Bom É um server bom Mano Eu gostei disso Tipo Não deixa as pessoas Apelando nem tão cedo Tipo Aquelas pessoas Tipo Ah Vou usar x-ray Vou encontrar diamante Vou fazer uma crafting table Vou encantar o negócio Vou ficar super Chuck Norrisado E vou sair matando a geral Mas o cara tipo O cara não consegue fazer isso Nem tão fácil Por causa disso Eu sei como as pessoas gostam Do Chuck Norris Do Bruce Lee O Bruce Lee Dá uma porrada Na cara do Chuck Norris Ele caiu pra trás Mano Quem tá vivo até hoje? Não Mas é outro assunto O único cara Que conseguiu Bater um pouco No Bruce Lee Por causa que o Bruce Lee Era muito foda Tipo O Chuck Norris ainda no início E quem tá vivo até hoje No final das contas? Mas é outra Outra história Tipo Se o Bruce Lee tivesse vivo E o Chuck Norris ainda Pudesse desafiar ele Meu A porra ia ficar lendária Mano Tipo Eles brigando Tipo O Chuck Norris treinado de hoje Com o Bruce Lee Daquela época O Bruce Lee até mais treinado Ia ser tipo Dragon Ball GT Super Saiyan 4 Contra Super Saiyan 4 Ia ser tipo Ia ser Very hardcore o negócio Zumbi levou Tipo Se eu quero errar o mundo E acertar a terra já era Tipo mano O Bruce Lee foi ter relações Equestuais com Sua amiga E Ele tava com dor de cabeça Após Sim galera Essa é a história real Ele tava com dor de cabeça Após Tipo O cara Mesmo sendo foda Ele tipo Broxou Mas mesmo assim O cara não negou fogo pra mim Mano O cara me ouviu Eu não fazer isso Aí Ele tava com muita dor de cabeça Aí ele Aí a mulher A mulher que tava Tinha Toda a chavásica pra ele Sim sim Foi dar um comprimido Pra dor de cabeça Enfim O cérebro do coitado Não aguentou E começou a enxar Ele morreu Sim Traumatismo 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 Eu tô achando Redestando pra caceta Aqui mano Nossa Espelete querendo Querendo Achei ouro Sim sim A gente tá precisando De bastante ouro galera Não é por causa que A gente é retardado Tipo Give me ouro Tipo Não é por causa que Realmente ouro Tá sendo bastante útil Pra gente Agora que Um sistema que Nos permite Coletar madeira Igual ao Timber Mod Mas não é O Timber Mod O Timber Mod Coleta toda madeira bruta Com uma machada só E você gasta como se fosse Uma tacada só de machado Esse daqui Ele necessita da sua habilidade Se você usar bastante Da sua habilidade Em breve você não vai conseguir Coletar madeira com tanta facilidade Aí eu tô Você vai ter que coletar Da maneira antiga E só vai conseguir Com o machado Aí ok Eu não gostei de ser Porque quando você vai olhar Parece uns blocos pretos Você Sempre dentro desse bloco Você fica pulando É tipo Ficar bugado Não sei como que é Eu encontrei tipo Uma parte aqui Que tá cheio de negócio Nada a ver Tá cheio de partícula Fica clicando aí em cima É você fica clicando Por causa que Ali O jogo tá falando Que não tem nada Ali mas o server Tá falando Que tem alguma coisa ali Aí tipo Dá esse bug Você não sabe o que é real E o que não é real Tipo Que nem o além da imaginação Saca Sim sim Eu já tenho um osso Se eu tiver sorte Já dá pra fazer Um cachorrinho É mas Aqui também tá Hardcore pra gente Encontrar animais Esse servidor aqui É muito difícil É sobreviver Esse galera É muito mais difícil Que o Lava Craft Sim Já tem 16 ferros Porque o Lava Craft Tem tipo Um local próprio Pra gente morar A gente construir Esse negócio tudo Esse daqui não A gente tem um mundo Pra explorar Tem vários portais Que leva a partes Já específicas Do mapa É o mesmo mapa E tem lava 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 Fufufufu Fighters Deu 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 Aí você sabe Olha aqui uma pergunta Você sabe o que foi Que você entendeu Não De graça Não Foi aquele cara fortão O Bola Yugi Bola Yugi Você sabe o que é Não Nossa Você também Você gosta de Só por causa Que eu não conheço O cara Sim Porque eu não conheço O cara Olha A Sheila precisa Nossa Você já ia falar Achei diamante Nossa A Sheila precisa Saber Você tá me devendo Diamante Não tem nem pra mim Cara aí Você tá me devendo Você tá me devendo Um set inteirinho de ferro Por isso eu tô te zoando Não sei o que não Você tá devendo Um set completo de ferro Por causa que Você me fez perder Um set todinho de ferro Quando você Deixou eu morrer Ali pro zumbi Por causa que você Não colocou A tempo As tochas No lugar que eu falei Coloca tocha Coloca tocha Tem um mob spawn ali E você E aí eu acabei morrendo E não achei diamante Mas eu achei lápis azul Isso não é bom Ah dá pra fazer uns Blocos da hora Com lápis azul Blocos de merda Nossa mano Lápis azul É pra Nossa que lindo É mano Tipo ouro Já serve pelo menos Pra fazer maçã dourada Tô achando muito Ah caralho Estão aqui Tô aqui numa parte Que tem muito Muita redstone Mas tô gravando Achei bastante redstone Agora Nossa eu queria tirar Um print pra você Tá levando Agora aqui dentro Da caverna Levando Tipo na camada 13 Eu tô na camada 7 Queria dar um print Pra você aqui Mano eu vou voltar Lá pra casa Ok Eu poderia continuar Mas não tem muito Minério aqui Eu tô meio que perdida Será que fica Muito grande Joga no vídeo Acho que sim Bom galera Se tiver ficando muito grande Acho que eu vou encerrar O vídeo por aqui Não se esquece De apoiar as outras séries Como Avalon Que eu vou continuar Com o pessoal Lá Mas não foi convidado Pra série Avalon Não é por causa Que eu sou ruim Não galera É por causa Que o pessoal Realmente não tava Gostando dele Lá Por causa Que ele tava Nubando demais Nas coisas Sim sim Comparar uns caras De quase 20 anos Pra um cara De 12 Cara de 12 É mas Também se destruiu O bioma Mais raro De todos Então tá galera Eu vou encerrar O vídeo por aqui Com a minha espadinha Aqui Eu sempre encerro O vídeo Com a minha espadinha Bonitinha Aqui E é isso galera Aqui Foi o recomeço Da série Do perdidos em server Espero que tenham gostado Do vídeo Se quiser assistir vídeos Como esse Ou melhores Não se esqueça De se inscrever No meu canal Dá like Favorito Aí nos meus vídeos E em breve A gente se vê De novo Então abraço E fui Quer se despedir Imagem Sim sim Falou galera Então é isso Okinha falou Okinha vazou E fui